Olá, boa noite. Movimento para a vida. O panorama de hoje destaca a importância do exercício físico para a saúde. Vamos mostrar alternativas de locais que oferecem atividades gratuitas para todos os gostos. As práticas coletivas que auxiliam na motivação dos participantes e o esporte como ferramenta para fazer novos amigos. Veja também as alternativas de turismo na região das Hortências. Aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, a Secretaria de Segurança anunciou o reforço no combate a um roubo de gado no Estado e o trabalho dos pecuaristas no desenvolvimento genético do rebanho gaúcho. Nós vivemos o clima de um dos mais importantes eventos do setor primário gaúcho. Na Expo Inter está a nata da pecuária do Rio Grande do Sul e um dos grandes problemas enfrentados pelos criadores é o roubo de gado. Mas a partir de hoje, o combate a este crime ganhou um reforço importante. Quem tem as informações lá do Parque Assis Brasil é o repórter Carlos Woltz. Boa noite, Carlos. Fernanda, boa noite. Boa noite a você que nos assiste. Nós estamos mais um dia aqui na Expo Inter, um dia bem movimentado. Olha, um dia com bastante atração. Teve muito expositor circulando, teve muito visitante querendo conhecer as novidades. E o dia foi diferente hoje porque além do frio, que já fez ontem, também ventou. Ventou bastante, a sensação térmica aí caiu um pouquinho, viu? Esse foi o dia de hoje na Expo Inter, que não acabou ainda. Tanto é que nós estamos aqui ao vivo para falar de uma novidade. Olha só, gente. Foi anunciado hoje na Expo Inter a criação de delegacias especializadas em crimes rurais e abgeato, que é o furto de animais do campo. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o João Wolf, que ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Angus. João, muito obrigado pela tua participação no nosso programa. Como o senhor imagina que essa delegacia, que essa força-tarefa, deva agir para combater esse crime de forma eficaz? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos escutando, nos vendo. Eu acredito que a maneira, nós temos que ter mais efetividade, né? E acredito que com essa nova delegacia, dessa força-tarefa, nós vamos conseguir combater com eficácia os crimes de roubo de gado a campo, nos açougues. Principalmente, a gente está preocupado, eu como produtor rural, a gente fica preocupado com o avanço, o roubo dentro da propriedade. Mas isso é muito mais um problema sanitário, que o pessoal da cidade não se dá conta, isso é maior um problema sanitário, porque é um gado que é vendido clandestinamente em açougues, sem carimbo, sem nota, sem nada, né? Então, isso é um perigo para a saúde humana, né? Então, isso a gente se preocupa, além de um prejuízo muito grande para o produtor rural, um problema de saúde humana, um problema que a gente... O gado vendido para o frigorífico, certo, com nota, com GTA, com tudo isso, e esse gado é um gado protegido, é um gado que a gente sabe o que tem, o que foi tomado, as vacinas, os remédios, todos, que é o que o produtor tem todo o cuidado necessário. Bom, mas João, em termos gerais, dá para quantificar qual é o prejuízo aos produtores aqui do Estado com esse tipo de crime? Olha, quantificar, muita gente ainda tem muito receio ali de chegar e fazer os boletins, a denúncia, né? Mas, assim, eu venho de uma região que é bem... A ocorrência é muito grande, uma região que eu sou de Tapes, a nossa propriedade é em Tapes, tem muita, muito... São Abjato é muito forte, inclusive a gente vem trabalhando questões ali com o Sindicato Rural, com pedidos, até, para ver o que a gente pode fazer. Agora vai ser muito bom com essa delegacia, a gente vai conseguir um reforço, um auxílio, para que a gente consiga amainar um pouco esse absurdo de coisa, como já foi feito em Santa Maria, com essa combate do Abjato. João, muito obrigado pela tua participação, a gente deseja uma boa feira para você. Gente, olha só, a Expo Inter é a grande vitrine da genética dos trabalhos gaúchos, um trabalho que requer dos pecuaristas investimento de dinheiro e tempo. O trabalho para desenvolvimento de um campeão pode levar décadas, e é isso que a gente confere agora na reportagem de Simone Feltz. Dorival cria gado há mais de 40 anos. Hoje, o maior investimento é na raça brangos. Dos 59 animais da raça inscritos na Expo Inter, oito são da fazenda Cochilha das Figueiras, em Nova Santa Rita. Esses são os brangos, que é o primeiro ano que eu vou expor brangos. Eu comecei a criar faz dois anos, o brangos eu acho que tem muito futuro, porque para mim tem que ter uma pigmentação de zebu, para evitar certas pragas. Mas foi com a raça preferida, a tabapuã, que ele obteve as maiores vitórias na feira. Guarda até hoje o banner com a foto do grande campeão em 2010. Na Expo Inter era uma grande disputa. Eles trazem, tem criadores de 30, 40, 50 anos ali, que trazem o que tem de melhor. E aí, então, é uma disputa que a gente se orgulha quando ganha. Não é como no interior, você vai pra lá, ganha tudo que é prêmio e não tem tanta graça como tem na Expo Inter, né? Das seis propriedades do seu Dorival, a Cochilha das Figueiras foi a primeira aquisição. Começou com 20 hectares. Hoje, são mais de 300. No pasto, potros, manga larga marchador, vacas tabapuã, angus e brangos. Grande parte das vacas está prenha. Nova geração de animais desenvolvidos a partir da seleção genética. A gente sempre procura melhorar a genética, comprando bons embriões e comprando também sêmen de alta qualidade, né? Então, a gente procura sempre ir melhorando mais. O Brasil, felizmente, tem essa vontade de crescer, de exportar, entende? Então, e a gente quer também ajudar nesse sentido. A gente viu na reportagem, obviamente, a gente vai desdobrar aqui na Expo Inter. Eu vou conversar agora com o Valdecir Folador, que ele é o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Presidente, nós vimos na matéria a questão do melhoramento genético do gado. Como é em relação aos suínos? Boa noite. Boa noite. Em relação aos suínos, o melhoramento genético, ele já acontece há praticamente três décadas e é onde ele é feito principalmente no cruzamento entre raças, as principais raças dos suínos, que é o Landrasse, Lajoite, Duroc, Pietran e outras raças que também são importantes. Então, você juntando as três, essas quatro, cinco raças, fazendo o cruzamento entre si, você consegue tirar o animal que nós temos hoje, que é um animal híbrido, um animal que está preparado para a produção de carne e menos quantidade de gordura. Então, essa evolução genética da suinocultura, ela veio principalmente relacionada ao cruzamento entre as raças. Bom, o senhor citou várias raças. Existem, quais são as diferenças mais gritantes entre elas, ou pelo menos as principais diferenças que o senhor pode citar para a gente? Olha, nós temos aí, se nós pegar entre o Landrasse e o Lajoite, um tem uma característica que ele tem um maior volume de carne magra, o outro tem um pouquinho mais de gordura na carcaça. E quando você cruza essas duas raças, você acaba fazendo com que saia um animal com menos quantidade de gordura na carcaça, na carne, e uma gordura mais entremeada. Quando você junta o duroc, que é outra raça importante na suinocultura, você melhora ainda mais a qualidade de carne, dando coloração, dando sabor, enfim. Então, a grande característica de cada raça, os diferenciais de cada raça, acabam transformando nesse suíno carne, esse suíno light que nós temos hoje, que é o que o consumidor encontra hoje nos supermercados e na carne suína, que ele consome hoje em dia, de uma forma, seja na forma de carne in natura, ou na forma de embutidos. Mas e por que os suínos não participam da Expo Inter? Olha, nós temos uma questão, cada vez menos nas exposições os animais irão participar. Nós podemos ver nos animais que já participam, os ovinos, bovinos, enfim. E a suinocultura, ela saiu desde 2012 por questões de proteção sanitária. Por exemplo, a avicultura esse ano não veio para proteger os plantéis de aves de uma enfermidade, a gripe aviária. E a suinocultura também vem nessa linha. Não tem sentido a gente trazer animais, porque aqui vai acabar não tendo negócios e sendo comercializado. Então, o nosso foco foi em mostrar a carne suína através da vitrine da carne, através do restaurante que a associação tem aqui com o consumo da carne suína, mostrando a versatilidade da carne suína, que é o mais importante. Então, o animal, ele fica protegido lá nas granjas. E o que nos importa é a produção que ele traz e mostrar o produto final ao nosso consumidor. Bom, rapidinho, presidente, nosso tempo esgotou. Está certo, presidente. Muito obrigado pela tua participação. Desejo uma boa feira para vocês. Fernanda, a gente volta contigo. Ok, Carlos. Obrigada. Pouca gente sabe, mas Porto Alegre oferece muitas opções de atividades físicas com um custo bem baixo e até mesmo gratuitas. Um desses locais é o Ginásio Tesourinha. Lá, os moradores da capital podem praticar diversas atividades com orientação profissional. As atividades no local vão desde esportes coletivos e individuais até a dança. Há opções para todas as faixas etárias e os preços são quase simbólicos. A musculação custa R$ 50,00 por semestre, com desconto de 50% para idosos. As demais atividades custam apenas R$ 30,00, também com valor menor para os mais velhos. É o caso do Tai Chi Chuan, arte milenar de origem chinesa, que traz benefícios para o coração. Durante a prática, a pulsação sobe a 100 batimentos por minuto e permanece assim durante toda a prática. Não há altos e baixos, não há picos de batimento cardíaco. Isso funciona como um estimulante e fortalecedor do músculo cardíaco. A Maria Eressi pratica Tai Chi Chuan, no Tesourinha, há cerca de 20 anos. Às segundas e quartas, se desloca da restinga para se exercitar. O dia que eu não venho assim, aí eu sinto dor aqui, dor ali, né? Então já estou, o corpo mesmo já está acostumado, né? Eu venho e gosto mesmo, né? Voltadas para crianças e jovens, as turmas de esportes coletivos são oferecidas gratuitamente. O handball é uma dessas atividades. Dependendo da faixa etária, trabalha coordenação motora, né? Condicionamento físico. Tem a questão da saúde mental também, né? Porque essa questão de estar convivendo num grupo, questão social. Então tem vários benefícios para a saúde física e mental. Kevin frequenta as aulas de handball há nove anos. Eu acho que faltaria um pouco mais de divulgação por parte da Secretaria Municipal da Cidade, porque é uma atividade muito boa. A gente tem profissionais capacitados, que é professor aqui, que são convulsados, para oferecer ao esporte uma boa base para quem quiser iniciar, ou até continuar uma carreira profissionalmente. O quinto dia útil do mês é o melhor momento para inscrições. Interessados devem ir até a Secretaria do Tesourinha, aportando identidade e comprovante de residência em Porto Alegre. Algumas atividades não requerem inscrição, casos da capoeira e da yoga. Além do Tesourinha, há opções esportivas em outros espaços municipais, como o Parque Marinha e o Ginásio Lupe Martins. No site da Prefeitura, podem ser obtidos mais detalhes. Estão aí, então, oportunidades bem em conta para se exercitar aqui na capital, né? Para explicar os benefícios da atividade física, está aqui com a gente o educador físico André Estrela. Você de casa, se quiser dividir com a gente a sua experiência no assunto, ou tiver alguma pergunta, os nossos contatos estão aí na sua tela. Basta nos mandar uma mensagem em uma das nossas redes sociais. Boa noite, André. Seja bem-vindo ao Panorama. Tudo bom? Tudo bem. Bom, André, a gente citou ali na matéria já alguns benefícios, né? De se fazer atividade física, mas precisa de uma frequência mínima ideal, né? Isso. O ideal é que as pessoas pratiquem atividade física no mínimo três vezes por dia. Para que ele tenha o tempo... Por dia? Por dia, desculpa. Por semana. Perdão. Para que o corpo tenha tempo para receber o estímulo benéfico do exercício e tempo para se recuperar para a próxima atividade que ele vai cumprir. E assim, para começar, quem não fez nada, a gente sabe que muita gente ainda está sedentária. A gente pode começar em qualquer idade? Sim, sem dúvida. A idade vai importar muito pouco. O que vai importar, normalmente, é a condição básica dessa pessoa. É como essa pessoa vai chegar para fazer atividade física. Então, tem que ter um processo de avaliação. Quanto maior a idade dessa pessoa, mais profunda deve ser a avaliação que ela deve fazer. Isso que você falou é importante, né? Quer dizer, independente se eu já faço há muito tempo, esse acompanhamento profissional, a gente não pode deixar de mão, né? Não, acompanhamento profissional, até porque a gente tem que entender qual é a melhor atividade, qual é a melhor intensidade, quantas vezes ela vai fazer essa atividade por semana, é mais adequado ela fazer a atividade durante a semana. Então, todo esse processo de planejamento e de execução das atividades tem que ser feito por um profissional de educação física. Exames prévios também é importante? Para todas as pessoas, mas principalmente para indivíduos acima de 35, 40 anos de idade. A partir dessa faixa etária, é muito importante que a gente tenha. A não ser que a pessoa tenha alguma condição de risco. Ela tem uma hipertensão, ela tem um grau de obesidade mais severo, ela tem algum tipo de alteração cardíaco. Então, isso vai levar com que ela tenha uma avaliação mais profunda e um pouquinho mais precoce. Como escolher uma atividade física? Se eu quero começar amanhã a fazer alguma coisa, como é que eu faço? Porque a gente tem muitas opções, né? Sim. Basicamente, é mais ou menos como no Rio Grande do Sul, vou fazer algo bem regionalista, como escolher o time que tu vai torcer? Normalmente, por influência das pessoas que realmente te influenciam. Então, essas pessoas, se elas estão voltadas à parte esportiva, tu vai ser influenciado desde pequeno à parte esportiva, porque isso se torna natural para as pessoas. Quando tu vê teu pai e tua mãe saindo todos os dias, ou três vezes por semana, quatro vezes por semana, para ir para a piscina para nadar, que é algo que, para o gaúcho aqui, ele é sazonal, só no verão, no inverno, é bastante difícil, a não ser que tu tenha o hábito. E aí, esse hábito, como eu acabei de falar, ele passa para as outras gerações. É muito mais fácil de eu me acostumar a ir a uma piscina para nadar, se a minha mãe e meu pai fazem isso, eu vejo eles fazendo isso o tempo todo. É muito mais difícil eu partir para uma atividade se eu não tenho um vínculo com esta atividade. Sim. E tem aqueles hábitos também do dia a dia, né? Quer dizer, subir a escada, às vezes meu prédio tem elevador, mas eu posso preferir a escada, descer um ponto antes na parada do ônibus para caminhar um pouco mais, isso aí também ajuda, tem efeito? No caso, isso daí é uma... na relação da saúde do indivíduo, é uma mudança de hábito. Porque, normalmente, isso são alterações pequenas que a gente faz no nosso dia a dia, e é extremamente importante que a gente entenda que essas alterações, elas devem ser feitas uma a uma. Sim. Então, é uma alteração, a gente estabelece esse patamar, segunda alteração, mais um patamar. Então, situações básicas, pegar a lotação uma quadra antes, caminhar em direção ao teu espaço de trabalho, procurar sempre sair, mesmo que tu leve o almoço para o teu espaço de trabalho, sempre te distanciar do local de trabalho, o que tu puder fazer em relação às tuas necessidades, porque tu cria as situações que são diferentes ao teu dia a dia. Tu estava acostumado a simplesmente sentar e comer. Então, se tu for caminhando até algum lugar para conseguir comer, muito melhor. A gente tem que cuidar das outras situações sociais de segurança e tal, mas mudanças de hábito serão sempre bem-vindas. Tentar se mexer sempre que possível. Sempre que possível. Ok. Continua com a gente, então, porque no próximo bloco nós vamos saber as vantagens de se fazer exercícios físicos em grupo. A Justiça suspendeu esta tarde o decreto da Prefeitura de Porto Alegre que havia retirado a gratuidade da segunda passagem de ônibus. O pedido de liminar, feito por vereadores do PSOL, PT e PDT, foi acolhido pelo juiz José Antônio Coitinho. A Procuradoria-Geral do município informou que aguarda a notificação para ter acesso ao teor da decisão e apresentar os argumentos que sustentam o decreto. Confira outras notícias em um resumo desta quinta-feira. A taxa de crescimento da população gaúcha sofreu uma redução entre 2001 e 2016. Os motivos são a queda de nascimentos e a migração para outros estados. O estudo da Fundação de Economia e Estatística também confirma a tendência de envelhecimento da população. O estado tem 1 milhão e 800 mil pessoas com 60 anos ou mais num universo de 11 milhões e 300 mil habitantes. Na faixa acima dos 80 anos, são 50,7 homens para cada 100 mulheres. Em dois bairros da capital, a população terá acesso neste final de semana a exames gratuitos para o vírus HIV. No sábado, a unidade móvel do projeto Fique Sabendo Jovem estaciona no bairro Partenon entre as 10 da manhã e 4 da tarde. No domingo, entre 2h30 e 6h30 da noite, ela estará no Parque da Redenção. Os resultados dos exames ficam prontos em 30 minutos. A Concepa divulgou notas sobre a investigação de superfaturamento em obra da Freeway, afirmando que está cooperando com as autoridades. A concessionária da rodovia não informou detalhes sobre procedimentos que adotou para viabilizar a quarta faixa. Segundo a Polícia Federal, houve superfaturamento na construção da faixa adicional, que teria resultado em prejuízo de 100 milhões de reais para a União. Depois do intervalo, conheça o conceito de economia da experiência no mundo digital. E veja também as vantagens de praticar exercícios em grupo. Nós já voltamos. Eles estão por toda a parte, principalmente nos parques e inclusive durante a noite. São os grupos de corrida, formados por pessoas de todas as idades que se reúnem para ter mais segurança e fazer amizades. Correr sozinho pode não parecer tão diferente do que correr em grupo. Mas o estímulo para sair de casa à noite pode não ser o mesmo sem companhia. A proliferação dos grupos de corrida fez com que a prática desse esporte aumentasse nos últimos anos. Era um esporte muito pouco praticado há 15 anos atrás. Nas ruas tu não via muita gente correndo. E à medida que os grupos de corrida foram se organizando, as pessoas se sentindo mais à vontade para correr pela rua, não só pela segurança, mas também pela orientação. E não são apenas estes fatores que estimulam a participação em grupos de corrida. Há dois meses atrás eu me inscrevi no grupo, porque eu não estava conseguindo correr sozinha, sem orientação, eu estava sem... assim, em função do frio, às vezes me dava preguiça, assim, não, eu vou entrar num grupo que o grupo vai me estimular e vou fazer amizades. Meu sono melhorou muito, eu tenho muito mais disposição para o dia a dia. Aqui no grupo eu fiz muitas amizades, então isso influencia também. Os grupos são como uma academia ao ar livre. Além da corrida propriamente dita, são realizados exercícios para que os participantes tenham a melhor postura possível ao correr. O custo médio é de 150 reais por mês. O grupo Running Sports oferece 13 horários diferentes durante a semana em seis lugares da capital, mas sempre em locais abertos. A corrida ela vai conseguir te estimular de forma completa, né, mas hoje ela está cada vez mais forte pelo benefício social. Ela é uma excelente forma de tu conhecer pessoas, de tu se socializar, né, e com isso também tratar da tua saúde mental, né, e até a Organização Mundial de Saúde hoje trata a saúde não só como um conceito físico, mas um conceito muito mais complexo, né, que envolve a questão de saúde mental, saúde social, saúde financeira. Libera a endorfina, né, então tu fica assim, você se sente super bem. A questão da alimentação, eu estou perdendo peso, vai, só está me trazendo benefícios mesmo, assim, estou gostando muito da corrida, indico, estou indicando para vários colegas meus, do meu trabalho, meus amigos, vão correr, porque é, não tem preço, é muito bom, vale a pena. Está aí mais um estímulo, então, e ainda está aqui com a gente o educador físico André Estrela. Bom, André, tu falou ali, né, de se contagiar por quem está perto, ela já está servindo ali de estímulo para os colegas, né? É verdade, ela já está, ela conseguiu entender o benefício que a atividade física ela gera, escolheu uma que realmente ela gostou de fazer e ela acaba sendo uma geradora, uma multiplicadora desse sentimento, né? Então, normalmente, a gente consegue reconhecer um profissional de educação física ou alguém que gosta de atividade física de longe, porque essa pessoa, ela vai chegar e vai tomar conta daquele espaço, entendeu? Então, isso é contagiante, então, quando tu entra nesse ambiente, nesse grupo, tu acaba multiplicando essas relações, né? Sim. E que benefícios tu apontaria aí de se exercitar em grupo? O exercício em grupo, ele tem dois viés, né? Então, tem o viés cooperativo e o viés competitivo. Quando a gente fala de competição, normalmente, quando fala de grupo de corrida ou se fala em corrida, a gente está falando de uma atividade individual. Mas como tu pode ter visto na reportagem, o grupo individual, e eu estou colocando grupo individual, porque todos corriam de azul. Então, todos representam uma única coisa, que é a cor azul, que representa um nome, que tem, né? Então, eles não estão correndo por eles, eles estão correndo por um grupo. Sim. Então, a competição ali, ela está diluída entre todos eles. Então, eu faço parte de um grupo. Então, o sentimento, quando ela sai de casa, é, eu vou fazer o diferente para o grupo. E aí, que está o poder da socialização que existe nos grupos de corrida, né? Essa socialização é de eu participar também, porque quando eu vou fraquejar no meu treinamento, eles vão me incentivar. No outro dia, eu vou incentivar alguém que fraquejou no treinamento, porque afinal de contas, todo mundo tem dias e dias, né? Então, essa união faz a força que faz com que o processo se saia muito melhor e acabe criando uma interdependência positiva e boa entre todos eles. Sim. E quanto às atividades, né? Quer dizer, qualquer atividade serve para qualquer idade ou tem cuidados que pessoas mais novas que estão daqui a pouco em fase de crescimento devam evitar? Pessoas mais velhas também que escolham o exercício físico? Basicamente, não existe restrição para nenhum tipo de atividade física para nenhum tipo de idade. Nunca a restrição quem vai apresentar é o próprio indivíduo. Se eu tiver alguma restrição física com o meu processo de crescimento, né? Eu não posso pedir para uma criança correr se ela não aprender a engatinhar. Então, é o único processo que vai me trazer isso daí. No outro extremo, algumas limitações elas são inerentes ao processo de envelhecimento. Se essas limitações vierem antes da prática de atividade física, a atividade física ela vai ficar no mínimo adaptada ao processo desse indivíduo. Sim. E outros hábitos, né? Também devem caminhar junto aí com os exercícios físicos, né? Alimentação, um bom sono e um hábito mais saudável no dia a dia, né? Minha visão vai ser sempre do educador físico, né? Então, eu entendo que possam ter outras visões em relação a esse processo. Mas no momento que tu escolhe fazer uma atividade física tu aumentou o gasto de energia que tu tem. Tu não tinha previsto esse aumento de gasto de energia. Então, tu vai ter que dormir mais porque tu vai ter que recuperar esse gasto que antes não existia. Tu vai ter que te alimentar mais porque no momento que tu gastou mais as tuas reservas energéticas diminuíram. Tu vai ter que recuperar as tuas reservas energéticas também. Então, todo esse processo ele é inerente à entrada ou à escolha de uma atividade física e à manutenção dessa atividade física. Sim. Bom, ok. André, muito obrigada pela tua participação aqui no Panorama. Parabéns pelo dia do Educador Físico que amanhã é dia 1º de setembro. Muito obrigado pelo convite e pelo parabéns. Ok, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. O TVE Repórter de hoje é sobre a economia do Rio Grande do Sul. A reportagem de Dalva Bavaresco com imagens de Antônio Tchocari vai mostrar como os setores tradicionais na indústria gaúcha enfrentaram a crise dos últimos 10 anos. Máquinas paradas, vendas e produção em baixa, demissões. Para a indústria gaúcha a última década foi difícil. De acordo com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, no ano passado a atividade industrial voltou ao mesmo patamar do ano 2000. Foi o terceiro ano consecutivo de perdas para o setor. A retração chegou a quase 6%. No acumulado dos últimos 3 anos a queda foi ainda maior. Nós tivemos no mercado internacional uma queda sucessiva de embarques brasileiros. Os nossos resultados estavam aquém do que a gente gostaria. É, a engrenagem da produção local ficou meio enferrujada. No TV Repórter de hoje a gente mostra como a indústria gaúcha se comportou nos últimos 10 anos. Quem perdeu e quem conseguiu crescer apesar da crise recente. As empresas que estão se reinventando em busca de novos mercados. E os setores que vêm ganhando espaço na economia gaúcha. O TV Repórter começa daqui a pouco às 10h30 da noite com reapresentação no domingo às 5h30 da tarde. E quinta-feira é dia do quadro Mundo Digital aqui no Panorama. Hoje nós vamos saber mais sobre a economia da experiência. Por isso estamos recebendo o César Paz que é curador do Festival de Interatividade e Comunicação o FIC 17. Boa noite César seja bem-vindo ao Panorama. Tudo bom Fernando? Tudo bem. Explica pra gente então o que é a economia da experiência. Esse é um conceito a economia da experiência é um conceito que ele foi criado em 1998 por dois pesquisadores de Harvard que fala basicamente que existem quatro estágios da economia. Um estágio inicial no passado que é o estágio de commodities de um estágio agrário depois um segundo estágio que é um estágio em que a gente tem a revolução industrial. Um terceiro estágio que é o estágio da economia de serviços que todo mundo fala tanto e que agora a gente vive uma economia que não é uma economia de serviços é uma economia de experiências onde o consumidor paga para comprar e exige uma experiência com as marcas enfim em todo o seu processo de compra de bens e serviços. E onde é que entra o mundo digital aí nessa experiência? O mundo digital entra muito forte hoje quando a gente acessa sei lá Airbnb no mercado bancário sei lá no mercado financeiro um Nubank quando a gente acessa serviços através do Spotify para escutar música e esse é o padrão de experiência que nós todos como consumidores acabamos criando e esse é o padrão que a gente acaba às vezes até sem se dar conta a exigir de qualquer tipo de serviço isso é a economia da experiência E funciona quais são os produtos e serviços dessa nova economia? A economia da experiência ela entra transversalmente assim na economia então todos os serviços e todos os processos de relacionamento das pessoas com marcas elas hoje se estabelecem a partir de uma boa experiência não existe por exemplo publicidade que vai salvar uma má experiência de uma marca então essa é a visão da economia da experiência primeiro vem a experiência necessidade de criar uma relação entre marcas e pessoas que seja resultado de uma experiência positiva de uma experiência boa e eu se te perguntar hoje sobre qualquer marca que vem à tua cabeça possivelmente tu vai me dizer uma marca que te traz experiências positivas dessas boas com certeza vamos falar um pouquinho então do festival de interatividade e comunicação como é que funciona? o festival de interatividade e comunicação é um festival que ele já está na 13ª edição mas ele se reinventou nos últimos dois anos e eu sou o curador desse festival então falo com orgulho e com propriedade sobre essa temática que acaba sendo incorporada no festival esse ano que é a economia da experiência então o festival acontece no dia 5 e 6 de outubro no Barra Shopping Sul no centro de convenções do Barra Shopping Sul e nós vamos ter aí mais de 30 palestrantes que vão travar esse diálogo entre a economia da experiência que a gente acabou de falar e todo esse universo da indústria criativa então esses palestrantes que vão estar lá e que vão trazer esse conteúdo e vão proporcionar esse debate são nomes dos principais pensadores sobre esse tema no Brasil e no mundo sim e quem se interessou ainda tem que se inscrever como é que é tem que correr para se inscrever tem poucas vagas tem poucas vagas e realmente a gente a partir dessa semana que a programação foi divulgada a correria por ingressos ela aumentou muito cresceu então tem que correr ok onde é que o pessoal pode ir é um site é um site pode acessar fic17.com.br www.fic17.com.br fic.com.br e dentro da própria plataforma onde está o site vai achar o caminho para comprar o ingresso e vai ser bem fácil ok muito obrigada pela tua participação aqui no Panorama Sucesso lá no festival eu que te agradeço Fernando obrigado depois do intervalo veja a previsão do tempo para esta sexta-feira e a expectativa para o jogo entre Brasil e Equador aqui na capital gaúcha é daqui a pouco estamos de volta para mostrar para você a previsão do tempo para esta sexta-feira o primeiro dia de setembro último mês do inverno começa com tempo firme em grande parte do estado onde ainda vai ter nebulosidade com pequena possibilidade de chuva será nessa área que inclui a região metropolitana serra e parte do litoral norte no mais é dia de sol entre poucas nuvens as temperaturas sobem um pouquinho em relação ao dia de hoje em Bagé mínima de 11 e máxima de 24 graus aqui em Porto Alegre os termômetros ficam entre 14 e 26 e em Passo Fundo mínima de 15 e máxima lá em cima chegando aos 29 graus e se você já quer começar a se programar para o final de semana aí vai a nossa agenda cultural com muitas dicas confira você tem até domingo para aproveitar a 40ª Expo Inter no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio a Expo Inter é a maior feira a céu aberto da América Latina e tem cobertura da TVE e da FM Cultura na Serra Gaúcha tem evento gastronômico é o Festival do Moscatel tradição em Farroupilha o festival valoriza a produção vitivinícola do município com cardápio elaborado e segue até o dia 16 de setembro para os apaixonados por automóveis o destino é dois irmãos no domingo tem encontro de carros antigos na cidade e em Porto Alegre uma exposição faz homenagens aos 111 anos do poeta Mário Quintana a mostra vai destacar a produção de Quintana em antigas revistas literárias na primeira metade do século XX e pode ser vista até o dia 25 de setembro no Memorial da Casa de Cultura se você tiver alguma sugestão mande para o e-mail agenda rs arroba tve ponto com ponto br e o nosso assunto agora é turismo vamos conhecer mais um destino do nosso estado que pode entrar na sua lista de locais a serem visitados realizado pela Secretaria da Cultura Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul o projeto Arte e Turismo promove agora a região das Hortências para conversar com a gente estamos recebendo o diretor do Parque Gaúcho e do Gramado Zoo Marcos Gomes boa noite Marcos seja bem vindo ao Panorama boa noite obrigado bom, Gramado já é uma cidade bastante visitada no nosso estado mas quem não incluiu o zoológico achando que ia ser como todos os outros está enganado o zoológico lá tem as suas diferenças quais são? nós trabalhamos muito forte nos conceitos atuais que é o bem estar animal e educação ambiental então nós focamos nessas linhas que são os pilares atuais que as pessoas possam entender o propósito realmente de um zoológico porque existem e os benefícios que muitos animais que infelizmente estão em cativeiros que não podem mais voltar à vida livre eles possam cumprir ainda o seu papel do ponto de vista de educação ambiental e também poder ajudar os animais que estão em vida livre que possam se conhecer melhor os hábitos desses animais para que possa servir como uma ferramenta de auxílio para os animais que continuam em vida livre sim, o Gramado Zoológico já foi destaque inclusive aí em relação ao bem estar animal sim, nós tivemos vários reconhecimentos nós tivemos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária o reconhecimento também de outras entidades voltadas à questão de bem estar animal e também o reconhecimento pelo público que entendeu bem essa proposta como é colocado e como é apresentado os motivos e os animais e nós temos dentro do zoo a exclusividade de apresentarmos animais da fauna brasileira sim que por incrível que pareça nós temos a maior biodiversidade e pouco conhecidos então se nós falarmos em elefante girafa enoceronte é fácil das pessoas associarem agora quando falamos numa larajuba num cardeal amarelo numa sucuri num lobo guará já não fica tão simples muita gente não conhece né e para além do zoo tem o Parque Gaúcho né por que o Parque Gaúcho é uma opção interessante para se conhecer em Gramado o Parque Gaúcho completa este ano cinco anos já tivemos reconhecimento pelo Ministério da Cultura publicado no Diário Oficial da União como principal empreendimento da cultura gaúcha do Cone Sul e é um parque que resgata a questão antropológica do gaúcho sim os seus usos e costumes como é que surgiu essa pessoa né esse como é que ele surgiu e evoluiu então a gente consegue de uma forma bastante didática né para escolas para grupos de turismo grupos de historiadores para visitantes ou seja tanto brasileiros quanto estrangeiros também porque desperta muito interesse pela cultura local né e o parque ele contempla né e foi montado de uma forma bastante didática né de uma ordem cronológica para que as pessoas se situem no tempo e que também possam interagir né com os usos e costumes da época sim é uma viagem no tempo então né e a cidade do gaúcho é isso essa seria a cidade do gaúcho sim dentro do parque nós fizemos uma área de ampliação que chama cidade dos gaúchos aonde as pessoas tem a oportunidade né de vivenciar experienciar ali os usos e costumes né então as habitações onde pode entrar dentro entender como era aquele estilo de vida né e toda a dificuldade que essas pessoas passavam aí na época né sim né numa época bem diferente né e a gente está chegando aí na semana farroupilha né que também nos aproxima aí desse nosso passado bom muito obrigada pela sua participação aqui no panorama o convite então do pessoal aí incluir né o gramado azul e também o parque gaúcho na próxima ida à serra muito obrigada obrigado e agora vamos falar de futebol de alto nível com direito a reedição do caminho do gol a partir das 15 para as 10 a seleção brasileira encara o Equador na arena do Grêmio pelas eliminatórias da copa 2018 a torcida é por uma noite de espetáculo até porque o time do gaúcho Tite já está classificado para competição na Rússia e um grande espetáculo também se faz com segurança e acessibilidade para isso um esquema especial foi montado no entorno da arena na bilheteria na bilheteria da arena a movimentação intensa esta tarde para a compra de ingressos para o jogo da seleção contra o Equador na fila muitos torcedores do interior e também de outros estados essa turma animada veio de Santa Catarina em uma excursão Brasil! 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 A expectativa é de que mais de 50 mil pessoas assistam a partida e para garantir a tranquilidade e a fluidez desse grande público na chegada e na saída um esquema de segurança e de trânsito foi montado em conjunto pela EPTC Brigada Militar e Guarda Municipal nós estamos preparados evidentemente com os principais acessos ao estádio preparados com sinalização e com algumas manobras de trânsito que vão facilitar o acesso ao estádio isso deve se repetir no final do jogo com essas manobras sendo preparados para receber então esse movimento de saída e facilitar com que o pessoal saia do estádio e vá para suas casas com tranquilidade o importante reforço para a segurança e mobilidade em torno do estádio é este micro-ônibus equipado com uma tecnologia que funciona como uma extensão do centro integrado de comando da capital as imagens são captadas por cinco câmeras e mostram todo o entorno da arena antes, durante e após o jogo Caroline dirigiu cerca de 130 quilômetros de Caxias do Sul até Porto Alegre a vinda foi tranquila mas ela não está certa quanto à volta eu acho que vai ser um pouco movimentado mas vale a pena com toda essa estrutura os torcedores só vão mesmo se preocupar com o resultado do jogo Brasil 3 a 0 a torcida né e a Expo Inter foi palco para a gravação do Frente a Frente de hoje com o governador José Ivo Sartori nós conseguimos por exemplo ficar vários meses alguns meses sem pagar a dívida porque nós tivemos ações e a renegociação da dívida que foi a primeira fase ela foi conquistada porque nós obtivemos isso no Supremo Tribunal Federal e aquilo que nós ficamos dois meses sem pagar foi depois negociado e transformado em 24 meses quando nós teríamos que pagar isso numa única oportunidade então isso também deu um fôlego e mesmo que a gente tenha salário parcelado foi possível que esse parcelamento quase não existisse todos os parcelamentos foram no máximo a última vez até o 15º dia o Frente a Frente vai ao ar hoje às 11 da noite a FM Cultura também está no Parque Assis Brasil em Esteio e por isso a gente volta a falar com o repórter Carlos Vogt que acompanha um happy hour promovido pela Fundação Piratini que conta com a participação do músico Alexandre França Oi Fernanda a gente está de volta aqui nossa última entrada da Expo Inter a gente voltou para se dividir de ti e do pessoal que está nos olhando em casa a gente está nesse momento no pub do queijo no coração da Expo Inter onde acontece agora o happy hour da FM Cultura e segundo o diretor da rádio é momento de comemorar o 70% de programação local da FM Cultura que dará o start que começa a partir de amanhã e a comemoração para o pessoal que está em casa agora e não está aqui na Expo Inter também começa amanhã a partir das 4h das 4h30 da tarde na Estação Mercado e quem vai estar lá fazendo a festa do pessoal é o Chico Paz o Tiago Ferraz o Le Batili além da grande Valéria Houston e claro o Alexandre França que já participou do programa diretamente aqui da Expo Inter hoje e está aqui animando o pessoal o último recado onde se eu ir embora a gente que a partir de amanhã 10 horas da manhã a TVE transmite ao vivo o desfile dos campeões que é o grande evento um dos eventos mais esperados aqui da Expo Inter ou seja não perca 10 horas da manhã se você não puder vir aqui na Expo Inter assista pela TVE transmissão ao vivo eu vou deixar vocês agora então com o nosso Happy Hour com o opa Alexandre França está tocando agora gente até mais ok Carlos obrigada vamos curtir daqui a pouco um pouquinho do som então os desafios da sucessão familiar no campo é o assunto do debate TVE que você assiste na sequência o Panorama volta amanhã às 7h15 uma ótima noite para você e até lá o Panorama volta amanhã O que é isso? O que é isso? O que é isso?